Ah não! Outra preta! Ah não! Ah! Você já faz parte da nossa turma? Oi pessoal! Hoje nós vamos fazer um super desafio! A mamãe escondeu um monte de ovinho nesse parquinho! E aí nós vamos ver quem vai encontrar mais ovinhos! Eu ou a Bela? A gente vai ver quem pega mais ovinhos! Mas dentro desses ovinhos, em alguns, tem alguns brindes surpresas super legais! Mas? Mas em outros ovinhos, tem algumas prendas pra gente fazer! Alguns micos que a gente vai ter que pagar! O que será? Não sei, Bia! O que será? Ah, eu também não sei! E tem outra coisa! Cada mico que você tirar é um ponto a menos nos seus ovinhos! Entendeu? Entendi! Ah, Bia! Mas você esqueceu de uma coisa! O que, Bela? Quer pegar mais ovinhos? Eu! Se vai ser eu! Vai ser eu! Não, se eu! No final vai ganhar um presente da Páscoa! Eu quero que você assista até o final! Pra você ver quem vai ganhar esse desafio! Eu ou a Bela? E pra você ver também qual é esse presente de surpresa! Ai, eu tô super curiosa, Bela! Eu também, Bia! Ah, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês! Se inscreve no nosso canal! Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos! Isso vai nos deixar muito felizes! E você já sabe! Se você é um bagunceiro de coração, já clica no gostei! E aí, tá pronta? Tô, Bia! Vamos começar? Vamos! Três, dois, um... Que comece a bagunça! Dois ovinhos! Dois ovinhos! Um roxo! Um roxo! Dois ovinhos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Três, opa, quatro, cinco, uhul, seis, eu vou ganhar, sete, oito, nove. Minha vez, Bia. Vou tirar tudo pra contar uma cestinha igual você, Bia. Tá certo, Bela. Um, Bia. Um, Bia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu ganhei, Bia. Ah, por um, Bela. Só por um. Mas ainda tem as prendas. É, você deve ter tirado muito mais prendas. Sei, Bia. Acabei de colocar na lousa os nove ovinhos da Bia e os dez ovinhos da Bela. O Magu vai ficar cortando todos os ovinhos que forem prendas, não é isso, Magu? Isso. Então vamos lá, meninas. Vamos. Vamos ver. Vamos, mamãe. Eu acho que você vai tirar muito mais prendas, então. Eu acho que você vai tirar muito mais prendas. Não, 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 não. Então vamos lá ver, Bia. Vamos sim. Você vai começar, Bela? Tô, Bia. Eu quero começar por esse, que ele está com barulho e que não seja de prenda. Um shopping. O que será, Bia? O que será? Uma prenda, uma prenda. Não, é um peixinho. É o linguado. É o variel. Ai, que lindo. E agora, Bela, qual é? Esse aqui também tá com barulho bom, Bia. Então vamos ver. Deixa eu escutar. Barulho de prenda. Não, tá com barulho de algum objeto. É a Hello. A Hello Kitty. Que legal. Eu adoro a Hello. Esse daqui não tá como se fosse um objeto. Ah, vai. Esse é prenda. Esse é prenda. Não sei. Ah, uhul. Essa é só porque é grande. É o Nico. Olha que linda. É do Backyard, Gass. Agora esse daqui. Também tá com barulho de objeto. Ai, não, Bela. Tu teve muita sorte. Não. É outro shopping. É um cupcake. cake. Que legal, Bela. Esse aqui também tá com barulho de objeto. É outro shopping. É um chapéuzinho de aniversário com uma língua de sogra. Não vale. Não vale, não vale. Não, 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 não. Não pode. Também tá com barulho de objeto. Ah, não, Bela. É o George. Sim. Ai, a Bela foi muito saududa. Olha o tanto. Ela não tirou nem uma prenda. Ainda falta muito, Bela? Ei, você tá escondendo alguma coisa? Deixa eu ver. Vai, Bela. Vai, vai. Ah, eu não acredito. É o Lumi, é da Bela. Não acredito. Até agora eu não tenho nenhuma prenda. Ah, então eu acho que eu não vou ter prenda, não. Esse daqui tá com barulho de nada, Bia. Olha. Tá com barulho de nada. Talvez seja bem apertado. Um papel. Oba, oba. É, até que enfim, uma prenda. Plumas. Ai, você vai ficar toda enrolada em plumas. Ah. Deixa eu colocar porque eu vou colocar melhor, Bela. Não bota no narizinha. Esse daqui não tá como se fosse um objeto. Ah, Bela, esse é prenda. Esse é prenda. Não sei. Ai, é um ovo pra quebrar na sua cabeça. Não, não é isso não. Ah, 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 ah. Lá, 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 lá. Fica quieta, fica quieta. Um, dois, três e... Ah, 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 ah Vai tirar cinco ovinhos Não, 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 não Como é que você sabe? Você não tem nem aí uma varinha mágica Eu vou começar Campeã das campeãs Vai pegar o primeiro ovinho Agora vai o primeiro ovinho Deixa eu ver Ai, o papelzinho, não acredito Deixa eu ver Já começou com azar, Bia Deixa eu ver Máscara Eu que tenho que colocar, Bia Tá certo, você coloca Pronto, Belaya Até gostei da minha prenda Achei minha prenda até bem bonita Agora eu vou pegar a próxima Olha só, Bela Que legal Oba, eu tive muita sorte Agora eu vou pegar outro ovinho Eu vou ter sorte em todos agora Um, dois, três e... Ah, um papel, Bia Ah, não, não acredito Eu também Uma coroa É de princesa Essas minhas prendas estão muito legais Olha só, Bela, como tá Olha só Tá muito engraçada essas minhas prendas Mas estão legais, não é? Tá, Bia Agora eu vou pegar outra Agora vamos ver, vamos ver Ah, não, outra prenda Abre aqui, Bela Peruca de palhaça Ah, não, ah, não Já chega de prenda Aqui vem essa peruca Ah, meu Deus do céu Todas as prendas do mundo foram pra mim Ah, ficou muito legal Você tá mais legal, Bia É, mas eu tô muito mais colorida Agora vamos continuar Vamos Vamos continuar Eu vou pegar outra Tchim Rosa vai me dar sorte Por quê, Bia? Ah, não Outro papel Outro prenda, não Coelho Coelhinho Todas as prendas vieram pra mim Mamãe Pronto Mamãe, não dá pra você Quem ganhar o presente Surpresa Quem ficar com as prendas Não, mamãe Ainda tem mais O que será? O que será? E você tá com mais prendas Como você sabe? Eu acho que eu não tenho mais nenhum Não é possível que eu ainda tenha Calma, Bia Obrigada, Bela Ora, não vai ser mais prenda Porque não é possível Que ainda exista uma prenda pra mim Não é possível mesmo Prenda, 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 prenda Não, mas você tá quebrado, Bela Não, Bia Mas não precisa Não Não Já chega Agora lá vou Não é possível Até que enfim Até que enfim É o Jardim Eu já me vi Ufa Eu não aguentava mais prenda, Bela Eu acho que agora sim Acabou todas as prendas do mundo Deixa eu pegar Um, dois, três e... Prenda! Ah, não! Uma prenda! Hora de eu bater de novo Na sua cabeça, Bia Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Um, dois, três e... Ai, ai Bela Nossa, vai me dar dor de cabeça Precisava ser forte assim? Sexta prenda, Bia Não é possível Mas agora acabou É o último ovinho Agora não vai ter mais prenda Qual? Vai ter sim Ah, então vai Último ovinho, Bela Pega logo Que eu já acho que é outra prenda Porque não é possível Todas as prendas do mundo Vieram pra mim Anda! Não, 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 não Ai, meu Deus do céu É o último Eu não aguento mais De tanto a prenda Vai Pada! Ah, 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 ah Dois, três e... Ah! Ai, quem já viu? Eu me diverti muito Ai, gente Olha a minha situação Agora vai, Magu Corta O meu foram quantos? Sete Foram sete Sete ovinhos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Quantos ovinhos sobraram pra mim? Dois Dois O meu foram oito Lero, lero, lero Ai, mas quer saber? Eu me diverti muito E vocês se divertiram? E você, Bela Você gostou? Eu me diverti muito, Bia Ah, só porque você ganhou? Só um pouquinho É, porque se você tivesse levado um monte de ovada Você não ia ter se divertido E eu me diverti mesmo levando um monte de ovada Bia, eu gostei Você ganhou sete Isso mesmo, Magu Eu ganhei sete prendas Bela, Bela Agora vai ser a parte mais legal Vamos descobrir qual vai ser o presente Surpresa de Páscoa que você vai ganhar O que será? O que será? Vamos ver a mágica acontecer Um, dois, três e... Ai, que legal O ovo de Páscoa da Kinder Ovo Abre, abre, Bela Dos minhens Os minhens são doidinhos Uau, Bia, olha Gente, a gente saiu do barquinho Porque eu tava com medo que esse ovo caísse na areia E a gente não ia mais poder comer Ai, eu fiquei só de coelhinha da Páscoa Olha como eu tô super engraçadinha Você gostou, Bela? Gostei, Bela Você tá muito linda Obrigada Agora vai Ah, Bica, eu tô doida, doida, doida Pra saber o que tem aí Será que o que tem aí dentro pode ser meu, Chameu? Não, não pode Ai Ai O que será? Ai, Bela, o que será isso? Não sei, Bia Uau, a nave espacial Vamos montar? Vamos Olha só, gente Que legal Olha, que legal A gente acabou de montar Ele é super legal E ele é tipo Um atiro pra destruir o monstro malvado Cadê o monstro, Magu? Aqui, olha Dobra aqui Volta o monstro em pé Ai, atira no monstro Eu vou te destruir Eu destruí você, seu malvado vilão Um beijinho Um beijinho Bem grande no seu coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti